Música 68 cientistas receberam hoje a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico, a mais importante condecoração que um cientista pode receber aqui no Brasil. Aqui ao meu lado está o professor José Luiz de Lima Filho, que recebeu essa medalha e entre os trabalhos que ele produz está uma máquina que identifica doenças, né professor? Como dengue, hepatite A, como é que funciona essa máquina? Isso, bom, para nós, da Universidade Federal de Pernambuco, do LICA, onde eu sou diretor já há algum tempo, é uma honra muito grande receber esse prêmio e especificamente nessa linha de trabalho, né, que é uma linha de trabalho relacionada a biosensores, né. O biosensores, para você ter ideia, são esses sistemas que se vendem em farmácia para a detecção de glicose, né. A nossa ideia na universidade, primeiro, é desenvolver um que não seja só para glicose, metabólico, né, que já fizemos no passado, alguns para identificar a presença de vírus, né. Então, vírus da dengue, né, vírus, por exemplo, do HPV relacionado a vários tipos de câncer no nosso país, né, vírus da hepatite, né, entre outros tipos de vírus, né. E mais recentemente, estamos usando o mesmo sistema para detectar doenças genéticas, né. São doenças que muitas vezes é difícil de fazer o diagnóstico. Qual a vantagem desse sistema perante os outros que já existem? A grande vantagem é que a gente pode fazer alguns desses biosensores para diagnosticar vários tipos de vírus e vários tipos de distúrbios genéticos em uma só rodada. Isso já é um ganho para o paciente maravilhoso e para o médico também, né. Quer dizer, o médico já vai ter o acesso a alguma informação sobre a presença de alguns vírus que podem detectar doença, né, antes mesmo, eu diria, de um exame laboratorial. Então, isso é muito bom, né. A outra é que esse sistema pode estar interlegado à internet, né. Então, em locais muito distantes do nosso país, né, pode ter esses kits, né, onde o Programa de Saúde da Família, né, um auxiliar de saúde, pode ajudar a fazer esses diagnósticos e aí reportar a presença desses vírus, né, ou desses distúrbios, ou desses problemas genéticos, às unidades de saúde, né. Então, quando o paciente for transportado para essa unidade de saúde, o médico, né, ou a equipe já vai saber qual é o problema que ele tem, né. Então, eu acho que isso é um sistema não só útil para o Brasil, com tamanhos, né, continentais, mas para países africanos, né, ou mesmo os europeus mesmo, ou para a América do Norte, né, que também tem uma dimensão muito grande, né. E a ideia é que ele seja rápido, simples e barato, ou seja, as pessoas na sua residência podem fazer esse teste, né. Tem prazo para ele ficar pronto? Então, nós imaginamos, né, pelo nível de publicação que temos feito nos últimos anos, com algumas patentes já, né, aqui no Brasil, algumas conversas com algumas empresas, eu estou imaginando que em menos de 10 anos ele vai estar no mercado. Assim a gente sonha. Ok, muito obrigado, professor. De Brasília, Leandro Alarcô. Obrigado. 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 Obrigado.